Vamos lá agora, galera, mais um Mão na Massa! E hoje com a Trey, que é parceiro nosso aqui do canal, mas eu quero mostrar pra você como é que a gente tem balizado em uma das nossas operações pra fazer seleção de produtos pra publicidade e seleção de produtos importantes em cada canal, tá certo? Então eu não tenho um relatório aqui nesse caso, nesse relatório que eu vou mostrar pra vocês por anúncio, mas a gente começa a entender a importância dos produtos. Então você vem aqui em produtos, se desce um pouquinho, em relatórios, você vai cair nesta tela. Nesta tela, clique em produtos mais vendidos, e aí você vai cair nesta tela aqui. Eu já deixei ela filtrada por Mercado Livre, mas você pode fazer um filtro aqui por período. Então aqui você seleciona o período que você deseja. Você pode comparar com o período anterior, isso é legal, porque se você selecionar 30 dias, ele vai comparar com mais 30 dias pra trás, e ele vai te mostrar qual foi o crescimento desse produto. Se ele tá crescendo ou se ele tá diminuindo, e você já vai saber o quanto que você vendeu no mês anterior, é bem bacana. Aqui você seleciona o canal de venda, tem uma particularidade só na B2W, que você tem que selecionar cada uma das marcas de forma separada e somando, tá? Mas aqui dá um relatório bem legal. Nesse caso aqui, tá comparado ao período anterior. Você pode filtrar por região, tá bom? Quando a gente fala em construção de frete, isso aqui pode te ajudar. Deixa eu ver se eu vendo, né? Quais produtos que eu mais vendo pro Nordeste, que ali eu preciso ter um preço melhor, o que que tá acontecendo, tá bom? Pedidos, aí você vai deixar como venda. Marca, eu não uso, tá? Eu filtro realmente o total. Ele te dá os 100 mais vendidos. Ele deixa você exportar um relatório em Excel, tá? Ou em PDF. Em Excel é bacana, porque você tem a possibilidade de deixar ele ordenado igual tá aqui, por importância de faturamento. E da curva de vendas vai sair a tua curva A de produtos, que são os produtos que somados os faturamentos, de que mais faturou pro que menos faturou, você vai chegar em 80% do seu faturamento. Então aqui ele traz o nome do produto, a quantidade vendida no período anterior, o valor, o preço médio. E aqui, a quantidade desse período que você pediu, com o valor vendido nesse período, com o preço médio da venda, tá? Isso aqui é legal também pra você entender se o ticket médio subiu, diminuiu, aumentou, o que pode ter acontecido. Nesse caso, eu filtrei Mercado Livre. Se você filtrar Magazine Luiza, ele traz Magazine Luiza. Se você filtrar B2W, você tem que filtrar cada uma das marcas. Aqui eu filtrei só americanas nessa conta especificamente. Nesse aqui já é legal. Você consegue ver no Magazine Luiza que eu tenho o primeiro item, tá? Que foi o meu item mais vendido no período anterior, que é o de comparação, com o período que eu selecionei, ele vendeu uma unidade a menos. Só que o meu ticket médio subiu. Então eu tive quase o mesmo valor de venda, tá? Subiu ali um pouquinho, né? R$2,00 por unidade vendida. Então eu acabei tendo quase o mesmo valor da venda. Tá certo? Então esse relatório é muito importante. Coloca aí pra mim se você usa, se você já conhecia, se você conseguiu entender o poder de usar essa informação e vambora, trade e-commerce, integração com loja virtual, marketplace... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí